A seca continua provocando problemas no norte do Brasil. Uma onda de fumaça encobriu todo o céu de Manaus. Veja só como ficou a capital do Amazonas nessa manhã de sexta-feira. Quem acordou cedo não entendeu nada. Quem vai trazer as informações e explicar esse fenômeno aí é o repórter Arquipo Góes, da TV Norte Amazonas. Bom dia, meu amigo. Oi, Darlison. Bom dia para você, bom dia, Felipe e a todos que estão nos acompanhando agora. Olha, para você de casa que está me vendo agora utilizando uma máscara, não pense que é por conta da Covid-19 não, viu? É por conta da fumaça, que já é pelo terceiro dia consecutivo que encoberta aqui a capital amazonense, aqui Manaus. As zonas sul e centro-sul aqui da capital, os prédios, quase já não é mais possível ver, viu? Alguns pontos turísticos aqui da capital, como o Teatro Amazonas, a Ponte Rio Negro, esquece, viu? Não tem como já ter a visibilidade para poder conseguir ver. Agora, nesse momento, você pode ver aqui atrás que, olha, a floresta, as árvores que estão aqui estão totalmente debaixo de fumaça, viu? Não pensa também que a lente da câmera que está ruim é a fumaça que, nesse momento, está aqui encobertando toda a capital. É bastante complicado para respirar. Algumas universidades tiveram que suspender as aulas presenciais. Muitas pessoas estão saindo de máscara de casa. Está bastante complicado mesmo. Olha, uma plataforma internacional que acompanha os níveis de poluição no mundo colocou a capital amazonense entre as piores cidades do planeta em poluição do ar por conta desse nível de fumaça. Essa fumaça que, segundo o Ibama, está vindo da região metropolitana, de municípios ali de Careiro e Autazes, fumaças que são causadas por conta das queimadas na região. Olha, nesse momento, Darlison, nós estamos aqui em um porto da capital amazonense, o porto da Ceasa. Por aqui você pode ver diversos barcos atracados e aqui está sendo um dos problemas principais é a visibilidade. Muitas pessoas que pegam essas lanchas, esses barcos, estão com dificuldade em visibilizar outra embarcação que passa por aqui. Então, o risco de acidente é bastante grande. Há brigadistas do Corpo de Bombeiros do Amazonas que estão, nesse momento, tentando, primeiro, localizar aonde que está acontecendo esses focos de queimada e depois conseguir chegar até esse local para tentar apagar. De acordo com as autoridades, o estado do Amazonas registrou 9 mil focos de incêndio entre setembro e outubro, o que fez o estado decretar-se situação de emergência ambiental. Então, eu deixo vocês aqui com essas imagens aqui de Manaus. Bastante triste, né? Do outro lado, ali do rio, já fica a floresta, outros municípios, mas já não é possível ver por conta dessas queimadas aqui na região. Eu volto com vocês aí no estúdio. É situação delicada, tanto que algumas aulas foram suspensas. O indicado, principalmente para quem tem problema respiratório, e até mesmo idosos e crianças, é ficar dentro de casa se protegendo, porque sair com essa fumaça aí pode agravar ainda mais os problemas e atrapalha, inclusive, a navegação, tanto por embarcações aí pelos rios e quanto pousos e decolagens lá no aeroporto de Manaus. Vamos continuar acompanhando. E qualquer novidade, a TV Norte Amazonas volta a conversar com a gente ao vivo.